Laira, é o seguinte, estamos aqui galera com essas Barbie Ô, o que aconteceu aí? Você tá bem? Nossa, que susto! Ó, depois Laira, eu preparei galera um banho pra elas com sabonete e pente Isso, colocar o produto pra o cabelo ficar bonito? Isso, pra passar no corpo dela galera, ela fica muito cheirosa E adivinha o que eu preparei? Uma cama! Olha que cama bonita! Uma caminha para dormir? Isso, mas ó, antes, vamos cheirar, vamos ver Nossa Laira, que fedida! Essa também tá fedida Nossa, sabia que essa daqui é ruiva e essa é loira? Essa é ruiva e essa é loira? E essa é morena E essa é morena e essa é homem? Isso, parabéns! Ó, qual que você quer dar banho? Então tá Tá bom, você dá banho nela, tem que passar o sabonete Tá? Não, mas só vamos dar banho no cabelo, porque o cabelo tá fedido Vai, no cabelo, tá? Aí você põe o cabelo aqui dentro e lava com sabonete e pente Vai, sua vez Enquanto isso, eu vou arrumando essa aqui, galera, ó Que ela também vai tomar banho Eu quero lavar com sabonete Nossa, mas você vai lavar a boneca de ponta cabeça? Sim Ai, meu Deus, galera Você vai lavar a boneca também? Não precisa abrir, eu acho Precisa? Precisa Porque eu também lavo toda a boneca Porque ela vai ficar muito filosa pra ela Ah, entendi, galera Vamos lá, então Ai, que delícia A cheira Vai ficar gostoso, hein? Nossa, gente Ela vai ficar muito cheirosa E você, minha filha? Você é loira e você é morena Vocês são amigas Uhul Vamos dançar Tchurulê Tchurulá Ó a perna bem fechando Tchurulê Tchurulá Joga o cabelo Joga o cabelo Joga o cabelo Vai Ela já tomou banho, Laira? Já Ela vai Ela vai tomar banheira E ela vai levar o sapato Sinho Aqui, ó O sapato Gente, eu tô com medo Do jeito que ela tá dando banho Nas bonecas O sapato aqui, ó, gente Ó, o sapato Gente, eu vim aqui no banheiro De verdade Porque eu vou dar banho Na bebezinha Na Barbie Quer ver, ó, gente? Ó, um, dois, três e... Olha quanta água Ela tá tomando banho Pronto Agora, gente Eu vou levar ela Ali no banheiro Você quer usar o banheiro? Eu acho que quer, né? Vamos lá, gente Vamos usar o banheiro? Uhul Fica aí no vaso Tô brincando, gente Tô brincando Eu vim aqui no banheiro Eu vim aqui no banheiro Porque eu tenho uma coisa Pra contar pra vocês, ó Escondido da Laira Adivinha o que eu vou fazer aqui no banheiro? Eu vou chamar a minha irmã Pra vir dar banho aqui na boneca Com água Com água E ela vai vir E quando ela chegar no banheiro Eu vou fazer isso daqui, ó, gente Eu vou pegar essa porta E vou Trancar A minha irmã De dois anos Aqui nesse banheiro E vou deixar ela sozinha Por uma hora Duas horas Será que ela vai ficar triste? Será que ela vai chorar? Ou será que ela vai ficar muito brava? O que vocês acham? Vamos chamar ela aqui, ó Vamos ver que é segredo Vamos lá Cheguei, Laira Chegou? Você demorou muito, irmã Demorei? Aqui, a manaca tá muito linda, ó Deixa eu ver como ela ficou cheirosa Aqui, ó Vamos ver Galera Galera, ela ficou muito cheirosa Sim Eu gostei Ó E agora? O que você vai fazer com ela? Vai pôr ela pra mimir? Sim Olha a palminha dela E como você vai pôr ela? Deixa eu ver Sim Como? A bebê vai ficar aqui, ó Não, mas esse aqui É pra você pôr na perna dela Pra ela não sentir frio Não, pode sentir frio, irmão Isso, assim, ó Aqui, ó Isso Isso E esse aqui, ó Ela tem que tomar banho agora Por quê? Ah, porque ela tá fedida Mas, Laira Ah Sabe o que eu acho? Olha o que ela tá falando aqui, ó Deixa ela falar no meu ouvido, ó Vamos ver O que que foi? Fala pra mim o que você quer Ela falou que ela quer ir no banheiro Lá no vaso Lá no vaso Lá no vaso pra fazer cocô Lá no vaso pra fazer cocô Você tira lá? Você tira lá? Você tira lá? Ou já quer levar a cena? Não Não sei não Porque ela fica muito pelada Ah, entendi Leva as duas, então Tá? Lá Lá no banheiro do meu quarto Pode ser? Pode ser Tá bom Pode ir Gente, deu certo Agora vamos correr lá Porque eu já vou trancar ela, galera Meu Deus, eu tô com medo Eu tô nervosa de fazer esse vídeo Vamos lá, produção Pronta? Sim Ó, você vai colocar o neném aqui Vamos ver se você sabe, vai Pra ela fazer xixi Isso Assim Vixe, eu acho que tem que fechar as pernas dela assim, ó Com a bunda pra cá, ó Assim Aí, ó Ah, e a Lá já sabe Ai, que fedido Nossa Eu acho que agora você tem que ver com a outra Pega a outra aí pra fazer também Vai pegando ela aí, tá? Tá bom Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, uma, uma Uma, uma Apa, uma, uma Sou louco, nossa, um A gente vai ver o que eu chego Eu chego anima Eu não quero que eu passei na linha Gente, o que que eu faço, galera? Ela não para de bater na porta, gente Ai, meu Deus do céu Gente Ela tá ficando brava, gente Escutou? Ela tá brava Gente Ela tá chorando Eu vou lá Filma aí, filma aí Uai, Mayra Eu tô aqui Ah, meu amor O que que aconteceu? Porque se eu não tava aqui Eu tava sozinha Porque eu tava triste Você ficou sozinha no banheiro? Sim, eu tava com a boneca aqui E você ficou com eu aqui sozinha Ai, meu amor A irmã não vai trancar Eu ia lá na sala Você quer ir lá na sala? Tá, vamos sair desse banheiro, né? Vamos, vamos Vem cá Pode só ir do banheiro É, né? Mas ó, a irmã Fez uma pegadinha com você Ah, só uma pegadinha? Só, eu tava filmando escondido Só um escondidinho? É, meu amor Ficou pancada Um beijo E se inscreva no canal dela Como que é o nome? É Diário da Lava, gente É Diário da Lava É o vídeo passando aqui em cima Aqui em cima Isso Esse é o meu canalzinho Você assiste Isso Assistam, gente Tchau Fui Tchau Tchau Tchau